Muito bem, gente, estamos de volta aí na nossa nova série de programas de cinco minutos. Nesse formato, nós estamos aqui com dois pastores queridos, o pastor Wesley Costa, aqui da Academia da Fé da Tijuca, e o pastor Maurício Teixeira, juntamente nessa mesa que não é redonda. Mas nós estamos conversando desse assunto maravilhoso, dessa vida após a morte. O que tem do outro lado que a gente tem tanto interesse em saber e muitas pessoas não acreditam que existe vida após a morte, que as coisas acabam aqui mesmo. Mas a gente estava lendo uma passagem bem interessante do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, gente, no verso 19, dizendo, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, esse conteúdo físico desse mundo, ele disse que nós somos os mais infelizes de todos os homens. É interessante, não é, Wesley? Porque essa é uma passagem que Paulo dá uma declaração e eu acredito que ele tinha um fundamento para dizer isso, obviamente, porque ele faz uma declaração lá em Coríntios a respeito de ter ido ao céu, de ter ouvido e visto coisas que o homem não tem como descrever de tão maravilhoso. E ele teve uma experiência, né, ao ponto de dizer assim, se eu fui no corpo ou fora do corpo, eu já não sei, mas que eu fui, eu fui. Então ele teve essa experiência, como a gente já viu de muitas pessoas também, de poder passar para o outro lado e de uma forma ou de outra retornar. E nós sabemos que Deus tem essa capacidade, se ele quiser, ele faz com que eu faça uma visita ao céu e me traga de volta. Nós conhecemos tantos homens que tiveram esse tipo de experiência e são experiências bíblicas, né? Claro. E o mais interessante é que dentro desse contexto todo aqui de 1 Coríntios 15, ele estava se referindo a pessoas que haviam já crido em Cristo, mas tinham dúvidas em relação à eternidade. Porque ele fala, se a esperança de vocês se resume, se a esperança em Cristo, ou seja, pessoas que já haviam crido em Cristo, se resume somente a esta vida, vocês são as pessoas mais infelizes do mundo. Então, infelizmente, aquilo que você já havia colocado no primeiro bloco, há pessoas dentro da própria igreja com essas dúvidas. Mas a gente sabe que o próprio Senhor Jesus, que é a autoridade total, porque é o próprio Deus encarnado, ele tira totalmente essas dúvidas para nós. Porque ele diz assim, olha, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra, olha que coisa linda, em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o próprio Senhor Jesus deixou muito claro que há uma vida eterna, mas essa vida eterna só tem todos aqueles que firmam a sua vida em Cristo nesta terra, evidentemente, com a perspectiva de eternidade. Exatamente. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para que as pessoas entendam o que seria essa morte, esse conteúdo de morte física, a morte eterna ou a morte espiritual. Daqui a pouco, nos próximos programas também, a gente vai conversar com isso. Mas eu estava vendo aqui essa dificuldade, porque é uma incógnita muito grande, né? Na maioria das pessoas, quando a gente fala sobre esse assunto, há um certo medo, né? Eu já conversei com pessoas, Maurício, e os caras têm literalmente medo da morte, de morrer. É, o medo está na vida do ser humano que não tem a crença na palavra de Deus e que não conhece a Deus. Isso é uma coisa que é ponto pacífico aí. É absoluto, né? Então, nós estamos falando aqui de uma crença que nós temos na palavra de Deus e da esperança que nós temos na palavra de Deus, porque aí, então, nós não estamos pensando somente na nossa vida nesse mundo aqui, mas pela palavra nós sabemos, existe a vida eterna. Isso. E é o que nós almejamos, é o que nós queremos, a vida eterna, né? Ao passo que a pessoa sem Deus, ela bate naquele limite ali. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer agora, nesse mundo aqui, para me dar bem, para ser bem sucedido no que eu fizer, não importa como, né? Porque ele está dizendo assim, a minha vida termina aqui. Eu não sei o que acontece lá, mas a minha vida termina aqui, então, eu vou me dar bem nessa vida. Isso aí é o pensamento do mundo. Nós estamos falando de crença. Isso. Crença em Deus, crença num Deus que é eterno, como o Wesley leu aqui, né? Crendo no Deus que diz assim, ó, eu tenho esperança para vocês. Exatamente. Ele tem uma vida eterna, né? Ele estabeleceu um propósito. Nós somos seres espirituais, criados por Deus, para um propósito eterno. Não é tão somente um propósito da Terra, gente. Aqui, eu acredito, eu já falei isso várias vezes na igreja, né? E a gente conversa com os pastores sobre isso. Eu acredito que nós estamos vivendo um propósito nesse ponto, nesse momento, sobre a face da Terra. é um aperfeiçoamento até mesmo nas nossas vidas, né? Nós temos sido aperfeiçoados. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos crescendo de glória em glória, a imagem e semelhança de Deus, sendo aperfeiçoados. Mas há um propósito muito maior. Eu vou só terminar contando essa história. Há muitos anos atrás, viajando para a casa dos meus primos, meus tios moravam na cidade de Belo Horizonte, e eu tinha pegado aquele famoso ônibus noturno para chegar de manhã, né? E aí, beleza, peguei aquele ônibus noturno no meio do caminho lá numa parada daquela. Estava muito frio. O motorista só disse assim, olha, gente, vem 20 minutos que eu vou parar. Ninguém desceu, cara. O frio estava violento e tal, mas eu estava com fome. Garoto sempre está com fome, né, rapaz? Aí, beleza, eu estou com fome. Quer saber? Eu vou é sair assim mesmo, sair, botei o casaco, e fui lá pedir um sanduíche. Fui pedindo um sanduíche, aí eu cheguei no balcão, assim, e tinha lá uma Bíblia daquela, assim, bem grande, eu percebendo, eu vi que era uma Bíblia católica, né? Daquela com as letras grandes, e estava bem aberto, assim, no livro da sabedoria. E os meus olhos, com sono, aquele negócio, foi direto num verso que eu jamais esqueci, que eu achei super interessante, e depois eu fiquei um tempo na viagem até chegar em Belo Horizonte pensando naquilo. O verso dizia assim, que essa vida aqui é como se fosse uma gota num oceano de eternidade. A vida nesse mundo é como se fosse uma gota num oceano de eternidade. Aí, eu no ônibus, comecei a ficar pensando eu chegar na frente da praia, pegar um conta-gota, e depois ficar assim, olhando aquele marzão todo, né? E colocar assim uma gota e ficar comparando naquela gota que caiu na palma da minha mão, com um oceano na minha frente que eu não vejo nem o final de eternidade. Rapaz, não é que aquilo me alegrou? Me mostrou algo que o nosso Deus é um Deus eterno, como a gente está falando, e Ele tem um propósito para a tua vida e para mim. Então, não pense que você está aí nesse mundo do nada, hein? Preste atenção. Nós estamos aqui nesse mundo porque Ele tem um propósito muito importante com a tua vida. Ele te ama demais, pagou um preço na cruz do Calvário, portanto, Ele tem propósitos eternos para contigo. Está certo, gente? Olha aí, dá uma curtida aí no nosso vídeo, hein? Se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário porque isso é muito importante para todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.